Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal pessoal está mais que confirmado Biel e Thaís estão juntos pessoal Thaís acabou de postar uma história nas suas redes sociais em que ela estaria na praia é Thaís está no hotel de luxo na praia e depois disso Biel também que estava dois dias sem postar nada ela e Biel né Thaís e o Biel não postou nada desde os dias do namorado pessoal ele postou uma foto também na praia gente inclusive no mesmo lugar que ela postou que coincidência não é mesmo eu tenho certeza que os dois estão juntos só que eu acredito que ainda eles não acharam o momento de contar para os seus fãs eu acredito que eles estão esperando o momento certo deles o tempo deles não é mesmo pessoal mas eu tenho certeza que todos os fãs estão muito felizes com a volta dos dois eu estou muito feliz pois eu torço pelo casal pela felicidade tenho certeza que eles vão ser muito felizes juntos pessoal deixa aqui nos comentários o que vocês acharam disso e vamos assistir o vídeo quem acha que devia dar para acelerar story que nem dá para acelerar áudio no whats tamo junto